Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo muito especial, porquê que é muito especial? Porque hoje vamos falar sobre esta maquilhagem. E esta maquilhagem é sobre o quê? Sobre uma maquilhagem ideal, perfeita, para esta altura do ano em que há imensos, imensos, lindos e maravilhosos padres de finalistas. Esta é uma maquilhagem muito inspirada, essencialmente, naquilo que normalmente as minhas clientes me pedem para uma gala. Assim uma coisa... É essencialmente num tom muito burgundy que fica lindo em olhos castanhos e verdes, essencialmente verdes, porque destaca imenso os olhos, a cor dos olhos, é lindó. Quem tem olhos castanhos, tem a Vanessa que tudo lhe fica bem. Portanto, eu espero que vocês gostem desta maquilhagem e se querem saber como é que eu fiz isto a toda, passo a passo, continuem a assistir. Ok? Vamos então começar pelos olhos e vou aplicar este primer de sombras por toda a pálpebra móvel e fixa. Ah sim, linda! Agora, com esta sombra mais clarinha desta paleta linda, maravilhosa, vamos selar o nosso primer de sombras. Com este tom mais escurinho, vamos fazer a marcação de côncavo. Outro tom é essencial para este esfumar muito melhor e para ficar um degradê muito bonito. Agora, com este tom lindo aqui, maravilhoso, vamos aquecer o nosso olhar para o roxão, né? E vamos marcar exatamente no mesmo sítio, mas com este roxo mais vivo, mais lilás, mais... não sei, esta cor! Vamos agora à chave da nossa maquilhagem, que é esta sombra linda, que eu adoro, vocês sabem que eu adoro. E vamos aplicar na pálpebra móvel, com toquezinhos, porque como é uma sombra com bastante shimmer, ela vai cair e vai desfazer tudo, por isso tocam com o pincel, que fica muito mais fácil, e depois arrastam um bocadinho para esfumar. Passamos a esta sombra agora para apenas fazer novamente o côncavo, fazer uma transição mais bonita. E agora com este tom mais escurinho da nossa paleta linda, maravilhosa, vamos escurecer o canto externo do nosso olho, com toquezinhos também, para agarrar mesmo o pigmento. E fazer exatamente a mesma coisa no canto interno, vamos esticar assim um bocadinho para facilitar. E como este pincel é muito bicudinho, ou seja, perfeitinho para nós chegarmos exatamente ao sítio onde nós queremos. Agora com o preto desta paleta, vamos intensificar um bocadinho mais o tom escuro, no canto externo e no canto interno. Não tem nada que saber, gente, mas desta forma, com este pincel mais fofalhido, vamos esfumar, ou seja, não vai ficar uma marcação tão marcada ou esfumada. Voltamos à nossa outra paleta e voltamos ao tom escuro, e vamos ajustar um bocadinho a nossa sombra e fazer a marcação de conto. Agora nada que saber, com o mesmo tom de transição, vamos esfumar. Esfumar, esfumar. Vamos retocar a nossa sombra principal com toquezinhos para ela agarrar muito bem o pigmento. E agora vamos voltar à sombrinha escura novamente, mais uma vez, e vamos esvumar. Agora com este roxão, vamos também delinear a linha de água, mesmo abaixo da linha de água. E agora máscara de pestanas, esta à prova de água, pois claro, porque se nós vamos para um baile finalista, gente, o que é que vai acontecer? A máquina tem que durar o dia todo, e nós podemos chorar e emocionar-nos e pensar o que vai acontecer, e precisamos de máscara à prova de água. Insistir bem nas pestanas e depois vamos colocar umas pestaninhas lindas, maravilhosas. E agora com este adanar em gel, vamos apenas decalcar o local onde nós colamos as nossas pestanas para disfarçar melhor ali aquele início de pestana. Sobrancelha, gente, sobrancelha tudo nessa vida, né? Vamos delinear as nossas sobrancelhas com este lápis. Vamos penteá-las com o mesmo lápis. E depois vamos fixá-las com este fixador de sobrancelhas. Com a toalhita vamos limpar o excesso de sombras que possa ter caído na nossa pele. Por isso é que nós estamos a fazer a nossa pele depois, para ela ficar mesmo perfeitinha. Quando eu quero uma pele perfeita, eu gosto sempre de fazer a pele depois de fazer os olhos. Vamos agora hidratar o nosso rosto com este creme, e ele tem também a particularidade de servir com o primer. Portanto, primer e creme. E agora com esta esponjinha e com esta base, vamos fazer a nossa preparação de pele. Aplico nas costas da mão, como sempre, como vocês já estão fartinhos de ver, e com a esponjinha vamos buscar o produto e dar toquezinhos na pele. Não vamos esfregar o produto contra a pele, vamos fazer toquezinhos por todo o rosto. Com o reto de olheiras vamos usar este lindo, e vamos não só desforçar as olheiras, mas também ajudar a delinear muito melhor a terminação das nossas sombras, e fica um efeito muito lindo. Com a esponjinha novamente vamos esbater um bocadinho melhor, e com o pó vamos fixar com toquezinhos para agarrar muito bem. Isto é muito importante para o corretor não sair a meio da noite. Voltamos à sombrinha clara do início, e aplicamos abaixo da soroncelha para delinear melhor. Esfumar com a mesma sombra de transição para terminar este processo. Agora com este stick vamos fazer o contorno do rosto com o produto cremoso, que é este, não é? Aplico abaixo da bochecha, nas laterais do nariz, porque Sara Ferreira tem o nariz batatudo, vocês se não o tiverem não precisam disto, e vou aplicar um bocadinho nas têmporas e em cima na testa. E agora com toquezinhos e a puxar o produto, porque ele é muito seco e vai secando no rosto, vamos esticar muito bem o produto e espalhá-lo muito bem. Tanto nas bochechas, como no nariz. E na testa, e nas têmporas, tudo muito bem esticadinho, tudo muito bem espalhadinho, tudo muito bem lindo e maravilhoso. Voltamos ao corretor e aplicamos só na cana do nariz para dar iluminação e para ser que ele é muito mais magrinho. Blush, lindo e maravilhoso. Com a parte mais gordinha da esponjinha, vamos captar o produto e depois é só toquezinhos, muito suavezinhos, para não ficar bejando. Vamos agora aos lábios e eu vou aplicar este lápis de lábios. Porquê? Porque é um produto mais seco e vai ajudar a demorar muito mais tempo. Esta roupa e este cabelo não estão com nada, pois não, isto não é para um baile finalista, gente. Portanto, vamos soltar este cabelo, ele bem precisa de respirar. E dizer assim... Está linda agora, gata? O que é que é isso? Que linda! Este é o look com o nosso batom nudo. Mas se o vosso vestido pedir uma outra cor de lábios, vocês podem alterar. E neste caso, eu vou utilizar este vermelhão e vou aplicar. Também fica bem, porque apesar dos nossos olhos terem cor, é uma cor muito subtil e dá com tudo. Assim. Mas eu particularmente aconselho-vos um nudo, porque fica sempre bem com tudo. Estava faltando uma parte muito importante, que é iluminador. Vamos aplicar assim, acima das massagens do rosto. Eu não vou aplicar em mais local nenhum e vai ficar com este glow natural na pele. Fica lindo. E assim fica a nossa maquilhagem. Este é o resultado final da nossa maquilhagem. Faltava-me aqui o iluminador, que é muito importante. Essencialmente, quando o evento é à noite. Tipo, ah, lindo! Digam-me aqui em baixo nos comentários qual look vocês preferem. Se assim, um nude ou se com um vermelhão a dar tudo. Deixem-me nos comentários que eu quero mesmo saber. E se gostaram de receber, obviamente, um like, um pininho. E se ainda não subscreveram o canal, gente, tipo, não subscreveram o canal. Ok, subscrever, obviamente, rápido. Sigam-me nas redes sociais. Facebook, Sara Ferreira Makeup. Instagram, Sara Ferreira.makeup. Fácil! Digam-me aqui em baixo se vocês estão a gostar deste beba, recheado de reviews e de, digamos, outras coisinhas pelo meio. E sem mais assunto, eu despeço-me. Mando um beijo enorme e nós vemos quando? Amanhã. Tchau!